O Sertão do Cariri secou Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou Agora volta o pau de arara satisfeito, trazendo alegria no peito pelo bem que Deus mandou Tava encantando pela estrada, pela terra, de saudade da sua terra, de nascer que abandonou O Sertão do Cariri secou Mas veio a chuva grossa e o carrascar todo molhou A seca foi-se embora, mas saudade não deixou Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou Depois que bebeu água tão bonito, meu sertão ficou Agora volta o pau de arara satisfeito, trazendo alegria no peito pelo bem que Deus mandou Tava encantando pela estrada, pela terra, de saudade da sua terra, de nascer que abandonou O Sertão do Cariri secou O Sertão do Cariri secou O Sertão do Cariri secou O Sertão do Cariri secou